Bom pessoal, certamente vocês já viram aí o show que o Biel e a Thaís foram da banda Calypso. Vendo aquele show ali me bateu uma certa nostalgia, porque quando eu tava com 8 ou 9 anos de idade, foi nessa época que foi o auge da banda. Então inevitavelmente pra mim, independente do estilo musical que seja, bate uma nostalgia musical tão grande que a gente quase se emociona, né? E isso até com qualquer tipo de música, às vezes eu escuto até uma música da Perla lá, e eu falo, nossa essa música era boa mesmo. E você vê realmente a felicidade da Thaís. Algumas pessoas podem dizer, mas a Thaís está grávida, não é bom que ela vá a um lugar movimentado como esse em um show. Mas ao contrário, pesquisas científicas hoje já apontam que uma mãe deve sempre ter emoções positivas, e isso vai ser muito bom pra criança. Você já deve ter conhecido uma mãe que passou por algumas dificuldades na gravidez, seja por abandono do marido ou outros problemas pessoais, e isso corre um risco de passar pra criança também. Mas quando a criança só é bombardeada de bons sentimentos, quando ainda está no ventre, com certeza só frutos positivos serão colhidos disso, né? E você vê lá, Thaís, realmente que ela queria muito estar ali. Eu fiquei até surpreso em ver uns stories ali do Rico com o Biel. Achei que o Rico era daquelas pessoas que guardavam mágoa da pessoa, não conversava mais, mas me enganei, parece que realmente aquela rixa toda, que ele pelo menos no início de A Fazenda dizia que tinha com o Biel, parece que não levou pra sua vida pessoal, né? O que é muito bom. Você vê também que o Biel não se importou ali, porque era um momento de festa, de descontração. O Biel com certeza sabe como aquele momento é importante pra Thaís. Eu fiquei ali com uma nostalgia muito grande, porque realmente o Calypso na época, talvez você por ser jovem, não se lembre tanto, mas foi um sucesso absurdo. Os vizinhos sempre tocavam Calypso aqui. Então, pra mim, foi muito bom ver a Joelma. Infelizmente o Chimbinha não tá, né? Por alguns motivos pessoais, porque vamos convenhar, convenhamos que uma formação original é sempre melhor, mas problemas pessoais a gente não vai se meter aqui. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui e até a próxima. Deixa o seu like aí, caso você puder, ou você talvez não goste de mim, então não veja nenhum vídeo. Falou! Tchau! 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 Tchau!